E sábado é dia de ampliar o cardápio aí de você dona de casa, de toda a família, aprendendo uma receitinha nova. E hoje, gente, tem uma sobremesa daquelas, viu? A dica é perfeita pra você fazer aí na sua casa e chamar todo mundo pra saborear. E pode apostar que só vai ter elogios, viu? Vamos aprender a preparar um bolo de pão de mel, um pão de mel na taça que fica divino. Então partiu cozinha. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Nicole Cruz, sou confeiteira da Doce com Amor e hoje eu vim ensinar pra vocês uma deliciosa receita de pão de mel na taça. Partiu cozinha! Bom, agora nós iremos fazer a massa de pão de mel. Pra isso a gente vai utilizar duas unidades de ovos inteiros, meia xícara de açúcar mascavo, meia xícara de mel, três quartos de xícara de chocolate em pó 50%, uma colher de sopa de margarina, uma colher de sopa de canela em pó, de uma colher de sopa de cravo, duas xícaras de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento em pó, uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, um copo de leite integral. Agora nós iremos colocar então pra bater as duas unidades de ovos. Após bater os ovos, nós iremos acrescentar então o açúcar mascavo. Bom, após bater os ovos juntamente com o açúcar mascavo, nós iremos acrescentar o mel e levar pra bater novamente. Nós iremos acrescentar então o chocolate em pó, a margarina, o cravo e a canela e levar pra bater novamente. Nós iremos acrescentar o leite. Vamos bater novamente. Nós iremos acrescentar então, pra finalizar, o bicarbonato de sódio juntamente com o fermento em pó. Bom, aqui nós juntamos então a assadeira com margarina e colocamos papel ou toalha. Se você tiver na sua casa papel manteiga também, pode utilizar. Detalhe, a massa não pode ficar tão consistente, ela vai ficar homogênea. A massa já está toda despejada. Nós iremos então levá-la ao forno pré-aquecido a 180 graus. Bom, agora nós iremos preparar um dos recheios. Esse recheio que nós iremos utilizar é o recheio de doce de leite. Aqui a gente está utilizando o doce de leite pronto, a gente já comprou ele no mercado. A gente vai precisar colocar, despejar ele todo aqui em uma vasilha. Agora nós iremos acrescentar metade desse creme de leite que nós temos aqui, ou seja, cerca de 100ml. Aqui a gente vai colocar então no fundo da taça o brigadeiro. A gente vai acrescentar o pão de mel, a gente pode ir quebrando ele. Agora a gente vai dar uma umedecida na massa. Aqui a gente utilizou 150ml de leite condensado, 300ml de água. Aí você pode acrescentar também 2 colheres de sopa de chocolate em pó, 50% aí, ou da sua preferência. Nós iremos utilizar o nosso doce de leite. Aí aqui a gente vai espalhando. E agora nós iremos colocar novamente o pão de mel. Novamente colocar um pouquinho de brigadeiro. Aí aqui, para a gente estar finalizando, a gente acrescenta mais um pouquinho de mel. Bom, aqui então nós temos o restante do brigadeiro que nós fizemos para rechear. E aqui nós também temos 100ml de creme de leite, que a gente dividiu. Então aqui a gente vai acrescentar. E nós iremos mexer todo esse brigadeiro. Bom, após a gente misturar o creme de leite com o brigadeiro, ele acabou se homogenizando. Ficou bem líquido. E a gente vai utilizar essa misturinha para finalizar o nosso pão de mel na taça. Bom, pessoal, essa foi a nossa receita. Aqui está o nosso pão de mel na taça. Você fica à vontade para decorar da forma que você deseja, ou estiver na sua casa, com cereja, chocolate, chantilly. E se vocês fizerem a receita, pode estar nos marcando nas redes sociais. Nosso Instagram é doces__amorcom2o e 2r, tá bom? Beijos e partiu cozinha. Olha, a gente estava aqui assistindo. O pessoal do estúdio já falou uma coisa sábia. Não tem como isso ficar ruim. Bom demais essa receita, né? A Nicole arrasou. E a gente ficou aqui, ó, babando. Então vamos tentar arriscar e preparar aí na cozinha da nossa casa. Quem sabe dá certo? Eu acho que vai dar, viu?